Você está pensando em viajar e quer saber qual é a melhor forma de usar o seu dinheiro lá fora? A forma mais vantajosa? Será que é usando o cartão Pão de Açúcar, que é o cartão que mais pontua no Brasil? Será que é usando a Wise, a Nômade, levando dinheiro físico? Nesse vídeo aqui eu vou te explicar todo o conceitual, te mostrar exemplos, telas, prints e vou mostrar para você, matematicamente, o que faz mais sentido você fazer. Me acompanha aqui até o final. Eu sou o Tales e você está aqui no canal Viagem com Pontos, onde você aprende tudo sobre milhas aéreas, programas de fidelidade, cartões de crédito e também dicas de viagem, tudo para você viajar de um jeito mais barato. Bom, então vamos lá, né? Essa aqui é uma pergunta que eu recebo demais, tanto aqui no YouTube quanto lá no meu Instagram. Se você não me segue, aproveita, ó, arroba Viagem com Pontos. Vamos lá, né? Por que as pessoas falam tanto isso? O cartão Pão de Açúcar é o cartão que mais pontua no Brasil hoje. Ele pontua um ponto para cada R$1 que você gasta. É uma excelente pontuação, né? E a gente tem também os outros cartões de crédito. Mas para isso, antes da gente entrar aqui nos detalhes, deixa eu explicar para vocês conceitualmente como funciona, tá? Qualquer cartão de crédito brasileiro você pode usar lá no exterior, desde que seja um cartão internacional, a maioria dos cartões são. Mas aí o que acontece, né? Quando você faz uma compra fora do país, independente do país que você vá, essa compra é convertida em dólares. O banco é obrigado a te cobrar o IOF, que é um imposto. Não tem como a gente fugir. E aí vem tudo discriminadinho lá na sua conta. Só que o que acontece? O Banco Central, que é quem controla todos os bancos, ele define o valor do dólar. Então, o mínimo de dólar que você vai pagar é aquele ali. E aí os bancos, cada banco, ele adota um método de cálculo diferente, porque o banco, ele coloca o ganho dele, é o spread dele em cima do dólar. Então, o Banco Central, ele define um dólar. Na tua fatura pode vir um dólar um pouco mais alto, porque aqui tem o spread do banco. Só que essa taxa aqui, ela não aparece para você, ela oculta. E o IOF, não tem como a gente burlar, não tem como a gente não pagar, porque é imposto. O IOF no cartão de crédito é de 6,38% e não tem conversa. É um imposto super caro. Então, só aqui, quando você já pensa em usar o seu cartão de crédito lá fora, já pensa nesse 6,38%, porque isso aqui fica caro. Então, você tem aqui tanto o imposto quanto o dólar, que ele pode ser um pouquinho diferente. E quando a gente fala do cartão Pão de Açúcar, é um cartão que pontua muito bem e um ponto super positivo, é um dos pouquíssimos cartões aqui no Brasil que ele não cobra spread. Ou seja, não tem o aumento que o banco faz ali no dólar, no valor do dólar. Então, o valor que o Banco Central definiu é o valor que vem na fatura do cartão Pão de Açúcar. E isso eu vou provar para vocês agora. Isso aqui não acontece com os outros cartões do Itaú, somente com o cartão Pão de Açúcar. Por quê? Não se sabe. Não existe isso em nenhum regulamento do Itaú, enfim. Não tem essa informação. A gente sabe isso por sites, enfim, por pesquisas e por uso que a gente realmente faz desse cartão. Então, vou mostrar aqui para vocês na prática. Para isso, eu vou usar este site aqui, o site do Banco Central. E ele tem uma seção aqui chamada Conversores de Moedas. Ou seja, eu consigo saber aqui qual é o valor de qualquer moeda do mundo inteiro, baseado aqui, convertendo uma moeda para a outra. E eu posso escolher a data aqui, qualquer data, qualquer mês, qualquer ano que eu quiser que ele vai trazer aqui todos os detalhes para a gente. Então, eu vou pegar aqui, olha só. Isso aqui é uma fatura minha do cartão Pão de Açúcar. É um Pão de Açúcar Platinum que eu tenho. E ele mostra aqui o seguinte. É uma compra que eu fiz aqui em dólar. Então, ele mostra que, olha só, o dólar que ele considerou aqui foi de R$4,92. Foi uma compra que, olha só, de R$29,89. Ele me cobrou aqui R$147. E aqui embaixo, ele tem aqui também o total de IOF, que é R$6,38, em cima deste valor cheio aqui. Então, vamos considerar que aqui, como a gente tem o valor do dólar, R$4,92, vamos ver qual foi o fechamento que o Banco Central fez nesse dia aqui, que foi 30 de abril. Então, eu vou vir aqui, olha só. 30 de 4 de 2022, eu quero aqui um valor em dólares para real. Vou colocar aqui o valor de R$29,89. R$29,89, vou atualizar aqui. Ele fala o seguinte, olha só, R$147 foi o total. Então, bate aqui, R$147,06. Vai ter uma diferença aqui em casas, em casas DC+, mas tudo bem. É só para a gente ter um exemplo aqui. Ele traz aqui, olha só, o dólar, o valor do dólar era de R$4,91. Praticamente R$92,00 aqui, porque são quatro casas depois da vírgula e bate exatamente com o que está aqui na fatura do cartão Pão de Açúcar, R$4,92. Então, aqui a gente pode comprovar que não existe spread do banco nessa fatura. E agora, eu quero pegar um outro exemplo para vocês, olha só. Eu vou pegar aqui uma outra fatura. Essa daqui é a fatura do meu cartão do Banco C6, tá? Então, eu fiz aqui uma compra em abril, a gente foi lá para Santiago, lá no Chile, e a gente fez uma compra aqui em um restaurante, né? Então, ele traz aqui, foram aqui R$560,00. Então, é o que eu falei para vocês, você faz a compra na moeda local e o banco, ele converte isso para dólar. Então, tem aqui uma taxa, foi um dólar aqui de R$70,00, foram R$70,04. E aqui, ele traz a cotação do dólar para mim, que é uma cotação de R$4,85. Isso aqui foi no dia 21 de abril. Vamos ver quanto que o C6 está cobrando a mais. Então, eu vou voltar aqui, olha só. Dia 21 de 4 de 2022. E aí, o valor aqui foi quanto? R$70,04. Olha só, R$70,04. Quando eu coloco aqui e atualizo, ele traz aqui R$1,04 a R$4,63. Quase R$0,64. Só que o dólar aqui que o Banco C6 me cobrou foi de R$4,85. É um dólar bem mais alto, um dólar bem mais caro. Porque aqui, o Banco C6 está cobrando mais ou menos uns 4% de spread. Essa aqui, a gente está falando de uma conta de R$70,00. Agora, se eu fizer a minha viagem inteira pagando com cartão de crédito do C6, quanto que não vai ficar mais caro essa conta? Então, olha só. Aqui deu R$339,00. E o valor que era para ter dado aqui, se não tivesse cobrado nenhum spread, era de R$324,00. Então, dá uma diferença boa. E o IOF também, em cima deste valor aqui, que é de R$21,00. Mas, se fosse pelo valor aqui, o outro valor seria pouco mais aqui de R$19,00. Seria R$20,00, se eu não me engano. Dá uma diferença pequena aqui. Mas, lembrando, a gente está falando de R$70,00. Se eu for levar a viagem inteira aqui, vai ser muito mais caro. Então, aqui, vocês já conseguem saber que o cartão Pão de Açúcar, ele é mais vantajoso do que outros cartões. Então, se você for usar um cartão de crédito brasileiro lá fora, usa o cartão Pão de Açúcar, porque ele é mais vantajoso. Mas, como é que fica o cartão Pão de Açúcar, quando a gente compara ele com a Wise, com a Nômade e também com papel moeda, quando a gente vai comprar na casa de câmbio. Casa de câmbio é uma coisa que muita gente usa ainda, né? Enfim, eu trouxe aqui alguns prints de tela e eu vou mostrar para vocês. Para isso, eu peguei a data de hoje. Então, o que eu fiz? Eu entrei em algumas casas de câmbio. Eu entrei no Melhor Câmbio, para os melhores sites que eu conheço. Você pode pesquisar o valor de moeda na sua cidade, direto nas casas de câmbio. Então, a gente vai olhar aqui valores de papel moeda. A gente vai olhar valores também de cartão pré-pago pelas casas de câmbio, porque tem valores diferentes de IOF. A gente vai fazer uma simulação aqui também com o próprio Banco C6, com a Wise, com a Nômade e também com o cartão Pão de Açúcar. Bom, então vamos lá. Eu montei uma planilha aqui, claro, para ajudar a gente. Mas antes da gente seguir, se esse vídeo aqui está legal para você, gente, mostra para mim que ele está legal. Dá um curtir aqui também e aproveita, se inscreve no canal também para você sempre receber vídeos como este daqui, que eu tenho certeza que vai te ajudar bastante. Então, vamos lá. Olha só, galera. Então, essa planilha aqui, ela tem o seguinte. Eu vou trazer aqui um cartão que, na verdade, não é nem cartão, né? É forma de pagamento. Vamos colocar aqui, olha só, pessoal. Tem essa planilha aqui. Vamos simular o seguinte, tá? Que a gente vai gastar aqui 100 dólares. E eu vou trazer várias modalidades aqui do que a gente pode gastar, né? E qual que vai ser o valor total que você vai gastar nesses 100 dólares. Então, vamos começar aqui. Enquanto eu estou falando, vai aparecer essa planilha. E no canto da tela aqui, em algum lugar, vai aparecer também alguns prints de tela evidenciando isso aqui que eu falei para vocês, tá? Então, olha só. Primeira simulação aqui. Vamos na casa de câmbio, né? Vamos comprar papel moeda, né? Dinheiro ali em papel, dinheiro físico. Se a gente for comprar 100 dólares, né? Peguei a cotação de hoje. A cotação é R$4,97. Você vai pagar aqui R$4,97. Esse valor aqui, ele já traz fechado para mim lá no site do Melhor Câmbio. Então, eu não sei discriminar para vocês qual é o valor da taxa. A taxa aqui, 3%, tá? E o IOF aqui, para você comprar papel moeda, dinheiro físico, é de 1,1%. Como o valor dele já está todo junto aqui, ele já traz uma cotação fechada. Eu não quis desmembrar aqui, mas, enfim, você pode fazer a conta aqui para você desmembrar. Mas a gente chega no valor aqui de R$497,00. Se você quiser levar 100 dólares para o exterior. Gastar 100 dólares no exterior. Agora, vamos descer um pouquinho aqui. Ainda na casa de câmbio, se a gente fosse por um cartão pré-pago, olha só como sobe a cotação, é muito mais alta. De R$4,97 vai para R$5,97. Eu vou deixar aqui do lado também, para vocês verem. Em algum canto aqui da tela vai aparecer o print da tela com essa simulação de R$5,27,00. Lá pela Melhor Câmbio, né? Lembrando que este aqui é o valor mínimo que eu encontrei, tá? Pode ser que o valor seja maior do que esse. Então, a gente já vê uma diferença bem grande aqui entre os dois. No próximo aqui, vamos para o cartão C6 Carbon, que a gente acabou de ver. Se eu usar o meu cartão C6 lá fora, para pagar 100 dólares, eu vou pegar um dólar aqui, aproximado de R$4,93, né? A gente está falando aqui de R$492,96 e um IOF de R$31,45. Então, a gente chega aqui em R$524,00. É caro também, né? Então, fica muito próximo aqui. Ou, se você for comprar papel moeda, compensa você comprar papel moeda, porque a gente começa a ver que ele fica um pouquinho mais barato. Agora, vamos usar o exemplo do cartão Pão de Açúcar. E se eu usar o Pão de Açúcar lá fora, como é que fica? Olha só, você vai pegar um dólar aqui, o dólar do dia, a cotação atual, que é de R$4,74, né? Então, ele vai sair mais barato, ó. Você não tem taxa aqui que o banco te cobra, né? Aqui é uma taxa de 4%, mas isso acaba embutindo aqui no valor do dólar, né? Porque o que ele infla aqui é o dólar, né? É uma taxa que o banco mostra para você. E o IOF não tem como a gente se livrar aqui. É um IOF de 6,38%. Isso acontece tanto para o banco C6, quanto para o banco Itaú, quando a gente fala aqui do cartão Pão de Açúcar. E a gente chega aqui no menor valor até agora, que é de R$504,24, para você gastar R$100 lá fora. E agora, vamos para o seguinte, né? Vamos ver como fica isso lá na Nomad. Na Nomad, a gente tem duas modalidades para carregar o nosso dinheiro. Você pode carregar direto na conta corrente da Nomad, ou você pode carregar direto na conta investimento da Nomad. Na conta corrente da Nomad, você vai pagar 1,1% de IOF. E na conta investimento, 0,38%. Então, eu separei as duas modalidades aqui para vocês verem, né? Então, o dólar aqui, olha só, conta corrente e conta investimento. Na Nomad, o dólar é o mesmo, R$4,73. Lembrando que eu estou pegando o dólar atual, o dólar de hoje, estou fazendo uma simulação como se a gente fosse comprar ainda. Então, o que a gente chega em R$473,00 pelos R$100,00, tem a taxa da Nomad, que é de 2%, ela é igual também. E aí, tem o IOF aqui, 1 para a conta corrente é de 1,1% e para a conta investimento, 0,38%. E a gente chega aqui em valores mais baratos ainda para você conseguir gastar os seus R$100 lá fora, tá? E, por fim, a gente tem aqui a WISE, né? A WISE, ela traz aqui uma cotação de R$4,83. Ela não abre também quanto você está pagando de IOF e ela te traz aqui uma cotação total de R$483,00. Ou seja, usar a WISE ou a Nomad investimento lá fora é bem mais barato e não fica tão distante também da conta corrente normal lá da Nomad. Lembrando que, em uma ocasião ou outra, vale a pena você usar a Nomad ou vale a pena você usar a WISE. Se você vai viajar daqui a um tempo, né? Você, poxa, então eu quero ir comprando dólar para a minha viagem. Compensa você jogar na tua conta investimento, deixar o dólar lá aplicado, investido, porque esse dólar vai aumentar. Então, às vezes, pode ser mais interessante você colocar aqui na conta investimento. Você vai pagar um pouquinho mais, mas quando você viajar, a tendência é que você tenha mais dólares do que se você comprar na WISE e for guardando este dinheiro. Vale lembrar também que a Nomad, vira e mexe, ela zera essa taxa de carregamento. Então, se ela zerar a taxa de carregamento, fica bem mais barato que na WISE também e pode compensar. Então, aqui está uma tabela super completa para vocês terem aqui como base, né? Para quando você for viajar, poxa, qual é a forma mais barata de eu usar meu dinheiro lá fora? Então, o que eu talizo, o que eu sempre priorizo, né? Poxa, eu preciso de dinheiro para a semana que vem, porque eu vou viajar, não tem como. Vai pelo WISE, você vai pegar o menor valor. Poxa, eu vou viajar daqui a um tempo, mas o dólar está baixo, eu quero aproveitar a cotação e comprar um pouco. Eu compro pelo WISE, deixo esse dinheiro investido, para quando eu for usar, esse dinheiro ter rendido um pouco mais. Poxa, eu estou aqui fora, não funcionou a WISE, não funcionou a Nomad, ou acabou o meu dinheiro, é super fácil de acontecer isso, e aí o que eu faço? Uso o meu cartão Pão de Açúcar lá fora. Evito de usar outro cartão, porque, poxa, realmente não vale a pena aqui. Pelos cálculos, a gente vê que ele acaba ficando ali bem mais caro, legal? Eu vou deixar aqui para vocês dois cupons, está aqui embaixo na descrição, um cupom da Nomad, se você se inscrever usando este código aqui, viagem.com.10, se você fizer o seu cadastro usando este código, e você fizer a sua primeira remessa em até sete dias, você vai ganhar 10 dólares de cashback. Então, já deixa esse valor aqui muito mais atrativo. E aqui embaixo, eu também vou deixar um link para você se cadastrar na WISE, e se você usar este link específico, na tua primeira remessa que você fizer, você não vai pagar nenhuma taxa na WISE. Então, é bastante interessante também, você fica sem taxa nenhuma até 3 mil reais, mas só vale fazer uma vez, não vale fazer várias vezes até bater os 3 mil reais. Então, aproveita para fazer o máximo valor quando o dólar estiver baixo, porque pode ser uma boa opção para você. Legal? Então, aqui está essa tabela para você que vai te ajudar a te guiar. Comenta aqui embaixo o que você achou se isso aqui te ajudou, te deixou com mais clareza do que você pode fazer quando você for viajar para o exterior para você usar as moedas. Então, é isso. Espero que você tenha curtido, e eu vejo você no próximo vídeo. Fui!